Hoje foi o dia de a turminha do Centro Educacional vir visitar a loja Gazinha aqui da Norte Sul, no centro da cidade. Uma grande festa para também comemorar os últimos dias dessa promoção que foi um grande sucesso, que é a promoção Pintando Sete. Nós vamos conversar agora com o gerente aqui da loja da Norte Sul, Francisco. Francisco, esse é um momento muito especial, tanto para o Centro Educacional quanto para vocês aqui da loja. E hoje vocês estão todos unidos no café da manhã, bastante divertido e o pessoal do circo também veio para agitar. Com certeza. Hoje é um momento realmente especial. Nós tivemos a presença do Palhaço Lipa, que deu um show aqui para os nossos alunos de entretenimento, de felicidade, de alegria. Foi um dia diferente para eles. E nós também, o sentimento que a gente tem é maravilhoso de ver o sorriso estampado dessas crianças da Pai, que serão eternas crianças. Então, para nós é muito bom. E o convite que a gente faz para a Rolim de Moura, região, cidade, circo, vizinhas aqui, é que a campanha Pintando Sete está chegando ao fim. Então, faltam apenas três dias e para brilhantar ainda mais essa campanha, a gente vai abrir no domingão até as 17 horas. A Gazinha preparou uma condição especial para esse fechamento. São vários produtos com preço reduzido, com desconto. A Gazinha foi lá, negociou com o fornecedor para garantir o melhor preço para os nossos clientes. E tudo isso parcelado em 12 vezes, sem nada de juros, no crediário próprio e com o primeiro pagamento somente para setembro. Então, vem para a Gazinha, que você comprou na Gazinha acima de R$ 100, a Gazinha dá R$ 7 aqui para a Pai de Rolim de Moura. Então, a sua ação, a sua compra aqui em Rolim de Moura, ela proporciona que a Gazinha possa doar para o centro educacional. A gente deve superar o que a gente conseguiu doar o ano passado, que foi na casa de R$ 25 mil, quase R$ 26 mil. Esse ano a gente deve superar um pouquinho mais. Se tratando de um ano difícil, onde se você puxar aí, você vai ver que a maior parte de lojas do varejo tem decrescido o lucro. E a Gazinha tem feito de forma diferente. A Gazinha é a única loja de varejo que tem feito uma ação dessa grandeza, onde ela está tirando do bolso para poder doar para essas entidades. Foi muito gratificante para a Pai de Rolim de Moura, o centro educacional. Nós só temos a agradecer a Gazinha por esse evento, que está finalizando. E a meta deles era atingir uma doação de R$ 50 mil, para a gente estar investindo lá nos nossos alunos, nossas eternas crianças, como eu disse. Esse dinheiro, ele vem a colaborar muito. Geralmente, ele é empregado em quê? Dentro da instituição. Melhorias, pagamento de funcionários, ajuda também na alimentação dos alunos, transporte e tudo. É de grande serventia para nós. Hoje, o centro educacional, ele também tem recebido outros incentivos. A gente está sabendo sobre um recurso que está para vir, já está para chegar a R$ 100 mil, além disso, um ônibus. Então, nós temos essa proposta de receber um ônibus adaptado para os nossos alunos. E temos também essa doação de R$ 100 mil, que está vindo a uma emenda parlamentar. Então, assim, essas doações que vêm só para complementar a nossa colaboração dentro do centro educacional para os nossos alunos. Aqui é 232 crianças que precisam desse apoio. É um trabalho excepcional que os professores fazem, que o município faz. Então, gostaria mesmo de convidar a população aí para interagir, para poder comprar realmente aqueles R$ 100,00 para poder ajudar para essas crianças da APAI. Porque elas realmente precisam muito e é muito interessante. É uma campanha de solidariedade mesmo. Queria agradecer a todo mundo que fez parte dessa campanha maravilhosa que a Gazin faz há mais de 20 anos. Na Gazin, sua boa ação gera doação. E nós vamos estar atendendo sábado e domingo, convidando vocês, pessoal de Rolim de Moura, região. Estamos de portas abertas em ofertas incríveis. Olha, foi muita movimentação. E, assim, as condições que vocês estão oferecendo estão bastante atrativas, né? Sim, estão bastante atrativas. 12 vezes, como eu disse, toda a loja. Estamos aproximadamente com R$ 26.000,00 mais ou menos, para a doação da APAI de Rolim de Moura. E a gente está muito feliz de um dos nossos clientes e amigos. E a gente está muito feliz de um dos nossos clientes.